E aí, seu canca, esse é aquele que parece, mas não é. Problema cardíaco. Não, eu sou bem forte. É, né? A sua pressão como é que é, hein? É baixa? É, as suas físicas. Vou pedir uma gentileza pro senhor. Você pode ir aqui atrás, o bioma, se eu tira a camisa e a calça, fica só de cueca, deita na maca que eu vou fazer uma avaliação, tá? De cueca? Só de cueca. É, é, ele vai... Surpresa! O senhor, como o Ricardo e o João e Maria? Deixa eu ser a sua mariazinha. Volta só. Você não gosta do materialzinho? Não, olha aqui, o Joãozinho, olha, mas ele é surpreendido, tá? A gente não pode descrever. Não, mas também não é assim, né, meu querido? É, só de cueca, tá? Você pode deitar na maca que eu vou fazer uma avaliação. Esse é o que eu quero. Você tem alguma coisa, um sinal particular? Tem lá da toalha. Tem a calça também? A calça também. É o que é isso? Você não gosta da surpresa? O médico... Tu trouxe essa cor pra você, Alguinho. Eu gostei de ser um copinho, saladinho, malhadinho. Sai, sai. Sai, sai. Ai, meu querido, não bate com a paixão, hein? Não, pai. Meu filho do poço, o oco. Você não gostou do material? Não gostou do material. Ai, ai, é o médico, é o cancan. Ele vai acabar mirando o bicho, sabe? Nossa. Nossa. Meu sonho de falsa. Estão de uma fofa. Não, mãe, não. Não, não. Vem cá, bom. Sou de falsa. Meu diamante negro. Um gatinho. Olha só, que contraste. Ai. Olha só, lindo. Um gatinho, você não é o homem. Vem cá, amor. É, por gentileza, a calça também, viu? Solta com ela. Você é confuso! Você é confuso também, hein? Pode negociar! Você é pra essa flor, viu, tá com você, ó? Essa flor é pra você! Não, pelo amor de Deus! Aí você brilhante! Você brilhante, hein? Você é brilhante, é que nem a kiwi, né? A flor tinha pro fone, o peludinho pro fone! Brincadeira! Aqui você tá bem, ó! Vem cá, vem cá, vem, meu amor! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá! Tá achando isso aqui estranho? Não, 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 mas... Vem cá, vem cá, deixa eu falar de hoje! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá! Vem cá, vem cá! Vai apanhar em casa! Tá achando isso aqui estranho? Não, estranho, estranho, né? É que você acabou de participar de uma brincadeira! Isso aqui é uma brincadeira! O Brasil um dia tá te vendo! Porra, sacanagem ali! É, é! Porra, tá de sacanagem! Deixa eu ver aqui agora, vai! Ah, sai com o mocinho! Caralho! Aplausos! 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 SBT, a televisão que agradece o seu carinho! Aplausos! 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 Aplausos!